Você vai curtir agora O melhor do som dentro da frega Com a banda que te deixa a um tempo Sinta o meu coração dançar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, é só emoção O som dessa nossa canção Sinta o meu coração dançar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, é só emoção O som dessa nossa canção Vinha, vinha dançar Everybody move on, vai Vinha que eu vou te ensinar Everybody move on, vai Vinha, vinha dançar Everybody move on, vai Vinha que eu vou te ensinar Everybody move on, vai Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, é só emoção Ao som dessa nossa canção Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, é só emoção Ao som dessa nossa canção Vinha, vinha dançar Everybody move on, vai Vinha que eu vou te ensinar Everybody move on, vai Vinha, vinha dançar Everybody move on, vai Vinha que eu vou te ensinar Everybody move on, vai Vem gatinha, vem dançar Teu ovo no meu vai colar Vai pegar fogo no saludo A boca linda vou beijar Vem gatinha, vem dançar Teu ovo no meu vai colar Vai pegar fogo no saludo A boca linda vou beijar Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, é só emoção Ao som dessa nossa canção Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, é só emoção Ao som dessa nossa canção Vem, vem dançar Everybody move on, vai Vem que eu vou te ensinar Vem, vem dançar Everybody move on, vai Vem que eu vou te ensinar Vem, gatinha, vem dançar Teu foco no meu vai colar Vai pegar fogo no salão Com a boca linda vou beijar Vem, gatinha, vem dançar Teu foco no meu vai colar Vai pegar fogo no salão Com a boca linda vou beijar Vem, gatinha, vem dançar Planet Vem, gatinha, vem dançar Mano, gatinha, vem dançar Às vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos aporte Só aumenta a dor De um coração que muito sofre pra ter você Se eu não te ver, fico a suspirar Imaginando onde você está Se está pensando em mim Pois quero que saiba que em ti não paro de pensar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me ilude Vem me abraçar, aquece o meu coração Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Pois quero te amar, conforta essa emoção Às vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos aporte Só aumenta a dor De um coração que muito sofre pra ter você Se eu não te ver, fico a suspirar Imaginando onde você está Se está pensando em mim Pois quero que saiba que em ti não paro de pensar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me ilude Vem me abraçar, aquece o meu coração Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Pois quero te amar, conforta essa emoção Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me ilude Vem me abraçar, aquece o meu coração Não me deixa, meu bem, não me ilude Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Pois quero te amar, conforta essa emoção Não me deixa, meu bem, não me deixa Eu vou ficar nas nuvens Tchau, tchau. Eu quero me encontrar nessa festa com você Dançar agarradinho até o dia amanhecer Beijar a tua boca, sentir o teu batom Balançando a noite inteira sobre o som do pop-som Eu quero me encontrar nessa festa com você Dançar agarradinho até o dia amanhecer Beijar a tua boca, sentir o teu batom Balançando a noite inteira sobre o som do pop-som Pop, pop, pop-som Meu amor me tira pra dançar No ritmo pop do Amazon O som do pop, som Pop, 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 som Meu amor me tira pra dançar No ritmo pop do Amazon O som do pop, som Eu quero me encontrar nessa festa com você Dançar agarradinho até o dia amanhecer Beijar a tua boca, sentir o teu batom Balançando a noite inteira sobre o som do pop, som Eu quero me encontrar nessa festa com você Dançar agarradinho até o dia amanhecer Beijar a tua boca, sentir o teu batom Balançando a noite inteira sobre o som do pop, som Pop, 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 som Meu amor me tira pra dançar No ritmo pop do Amazon A som do pop, som Pop, 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 som Meu amor me tira pra dançar No ritmo pop do Amazon A som do pop, som Pop, 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 som Meu amor me tira pra dançar No ritmo pop do Amazon A som do pop, som Pop, 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 som Meu amor me tira pra dançar No ritmo pop do Amazon A som do pop, som A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais ao além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais ao além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor me tira pra dançar 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 A cada dia que passa eu fico louco contigo Vem, eu fico louco contigo Com esse corpo lindo eu chego mais no além Vem, chegamos perto meu bem A cada dia que passa eu fico louco contigo Vem, eu fico louco contigo Com esse corpo lindo eu chego mais no além Vem, chegamos perto meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bola e rebola, mexe seu corpo, vem comigo Dance-me, lance, mexe seu índio e vou contigo Bola e rebola, mexe seu corpo, vem comigo Dance-me, lance, mexe seu índio e vou contigo Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Música Se um dia alguém me mandou Ser o que sou e o que gostar Não sei quem sou, não vou mudar Fazer aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Que sonhe um dia em ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia Se a tempestade em copo d'água Dance um brega da alegria E aí De, 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 dee, dee... De, 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 dee... Aha! De, de, de... Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gostar Não sei quem sou, não vou mudar, fazer aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz que sonhe um dia em ser feliz, e se fala sério Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia Se a tempestade, copo d'água, dança um brega da alegria A lua quando brilha falo de amor No jingado desse brega, acima o seu calor A noite acordar e sonho com você Sou ligado, fico perturbado, sem ter o que dizer E tento sair dessa rotina, não quero não colo de mamãe Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina, não quero não colo de mamãe Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê, vou pro lugar que lembre do sertão E canto um brega pra te convencer, vou te ensinar como viver é bom Te amar até, te amar até, até quando Deus quiser Te amar até, te amar até, até quando Deus quiser A lua quando brilha falo de amor No jingado desse brega, acima o seu calor Da noite acordar e sonho com você E tento sair dessa rotina, não quero não colo de mamãe Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina, não quero não colo de mamãe Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê, vou pro lugar que lembre do sertão E canto um brega pra te convencer, vou te ensinar como viver é bom Te amar até, te amar até, até quando Deus quiser Te amar até, te amar até, até quando Deus quiser E aí E aí A minha namorada diz que eu sou lindo de mãe E só está comigo e nunca vai, me passa pra trás Me engana que eu gosto Ela tem 20 anos e eu tenho 20 anos a mais E a minha barriga Ela tem 20 anos e eu tenho 20 anos a mais E a minha barriga E a minha barriga E a minha barriga ela diz É sexy mais Eu tô de uma tigresa Eu tô de tudo pra ela, carrão e dinheiro e ainda tô mais Me engana que eu gosto 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 Parece uma tigresa A minha princesa me ama demais Eu tô de tudo pra ela, carrão e dinheiro e ainda quer mais Me engana que eu gosto Parece uma tigresa A minha princesa me ama demais Eu tô de tudo pra ela, carrão e dinheiro e ainda tô mais Me engana que eu gosto 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 A saudade fez com que eu voltasse aqui outra vez Não sei porquê Às vezes necessário vou para que voltarei Só quero saber Você exondou do meu amor E agora quer o meu perdão Me dá uma chance por favor Pra isso tudo tem explicação Deixa eu te falar, deixa eu te dizer te amo Isso agora não tem nada a ver Deixa eu te falar, deixa eu te dizer te amo Eu não quero saber de você Você exondou do meu amor E agora quer o meu perdão Me dá uma chance por favor Pra isso tudo tem explicação A saudade fez com que eu voltasse aqui outra vez Eu não sei porquê Às vezes necessário vou para que voltarei Eu não quero saber Você exondou do meu amor E agora quer o meu perdão Me dá uma chance por favor Pra isso tudo tem explicação Deixa eu te falar, deixa eu te dizer te amo Isso agora não tem nada a ver Deixa eu te falar, deixa eu te dizer te amo Eu não quero saber de você Deixa eu te falar, deixa eu te dizer te amo Isso agora não tem nada a ver Deixa eu te falar, deixa eu te dizer te amo Eu não quero saber de você Você exondou do meu amor E agora quer o meu perdão Me dá uma chance por favor Pra isso tudo tem explicação Deixa eu te falar, deixa eu te dizer te amo Isso agora não tem nada a ver Deixa eu te falar, deixa eu te dizer te amo Eu não quero saber de você Deixa eu te falar, deixa eu te dizer te amo Isso agora não tem nada a ver Deixa eu te falar, deixa eu te dizer te amo Isso agora não tem nada a ver Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontro a paz Oh baby é o meu sonho de amor Juro te quero, te amo demais É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontro a paz Oh baby é o meu sonho de amor Juro te quero, te amo demais É tudo pra mim, é meu único amor E sem você juro que nada sou Não me deixe, não dói o meu coração Eu vou sofrer, vou viver sem razão Tem pena de mim Tem pena de mim Não me deixa assim A galera já está desconfiada Meus amigos preocupados com seu modo de viver É que agora ele arranjou uma namorada Que é metida, empresária e tem grana pra valer Antigamente ele saia, ele curtia Era a maior alegria com a galera lá do cano Só que agora a madame botou regra Meu amigo entrou nessa já não sai mais pra curtir Canoa, canoa, canoa Meu amigo já virou canoa E manda ele ir à feira e ao supermercado E manda ele ir à feira e ao supermercado Agora está com medo, qual vai te achar Vou se apaixonar por uma Magistar Agora está com medo, qual vai te achar Canoa, meu amigo já virou canoa Canoa, canoa Meu amigo já virou canoa A galera já está desconfiada Meus amigos preocupados com seu modo de viver É que agora ele arranjou uma namorada Que é metida, empresária e tem grana pra valer Antigamente ele saia, ele curtia Era a maior alegria com a galera lá do cano Só que agora a madame botou regra Meu amigo entrou nessa já não sai mais pra curtir Canoa, canoa, canoa Meu amigo já virou canoa E manda ele ir à feira e ao supermercado E a galera diz que ele está teleguiado E manda ele ir à feira e ao supermercado E a galera diz que ele está teleguiado Vou se apaixonar por uma Magistar Agora está com medo, qual vai te achar Vou se apaixonar por uma Magistar Agora está com medo, qual vai te achar Canoa, meu amigo já virou canoa Canoa, canoa O meu amigo já virou canoa Canoa, canoa O meu amigo já virou canoa Canoa, canoa O meu amigo já virou canoa Canoa, 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 canoa De tanto vi pra procurado, sem desculpa eu já me dedilhei Agora tudo que eu quero é da minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Dançar nessa brega com uma morena, padega, uma lorinha, seu pé Não quero nem saber de você Não quero Não quero nem saber de você De você Não quero Não quero Não quero nem saber de você De você É final de semana, eu não vou ficar à toa Eu vou sair numa boa para a curtição Bota uma parda legal, calçal, me bota, dedé Feja de carro ou a pé, sei que vou sair Agora tudo que eu quero é da minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Dançar nessa brega com uma morena, padega, uma lorinha, seu pé Não quero nem saber de você Não quero Não quero nem saber de você De você Não quero Não quero Não quero nem saber de você De você Quantas vezes eu pedi pra você Levar a sério o que eu falava Mas você não quis entender Me libera, eu já estou cansado De tanto ouvir pra procurado Sem desculpa eu já me dediquei Agora tudo que eu quero é da minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Dançar nessa brega Com uma morena, padega, uma lorinha, seu pé Não quero nem saber de você Não quero Não quero nem saber de você De você Final de semana eu não vou ficar à toa Eu vou sair numa boa Para a curtição Bota uma fada legal Com o sol não bota, beijar de carro Até que vou sair Agora tudo que eu quero É da minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Dançar esse brega Com uma morena, padega, uma lorinha, seu pé Não quero nem saber de você Não quero Não quero nem saber de você De você Não quero Não quero Não quero nem saber de você De você Não quero Não quero Não quero nem saber de você De você Não quero Não quero Não quero nem saber de você De você De você Uma garota genial Que só me agrada e me faz bem Uma fã incondicional Que não me troca por ninguém E nem sequer me perguntou De onde vim, pra onde vou E não me pede a explicação Só quer me dar seu coração Tão linda Tão mega Tão bela Não se preocupa se eu vou sofrer Oh mãe, deixa eu me apaixonar Não se preocupa se eu vou sofrer Oh mãe, deixa eu me apaixonar Não se preocupa se eu vou sofrer Oh mãe, deixa eu me apaixonar Não se preocupa se eu vou sofrer Oh mãe, deixa eu me apaixonar Essa bairro Tão mega Tão bela Uma garota genial Que só me agrada e me faz bem Uma fã incondicional Que não se preocupa se eu vou sofrer E nem sequer me perguntou De onde vim, pra onde vim, pra onde vou E não me pede a explicação Só quer me dar seu coração Tão linda Tão linda Tão linda Tão mega Tão bela Não se preocupa se eu vou sofrer Oh mãe, deixa eu me apaixonar Não se preocupa se eu vou sofrer Oh mãe, deixa eu me apaixonar Não se preocupa se eu vou sofrer Oh mãe, deixa eu me apaixonar Balançando, balançando, vem Vem se esfregando nesse ritmo gostoso Te quero Te convido pra dançar Te quero Porque ela é uma brega estar Te quero Te convido pra dançar Te quero Porque ela é uma brega estar Quando ela chega no salão A galera quer dançar Causa mal ou sensação Porque ela é uma brega estar Me convida pra dançar Eu gosto E com ela eu vou ficar Me convida pra dançar Eu gosto E com ela eu vou ficar Ela gosta Ela gosta de dançar um zoo Gosta de dançar um rock Dança um brega pop Mas é uma brega estar Me convida pra dançar Eu gosto Eu gosto Porque eu nasci só pra te amar Me convida pra dançar Te quero Porque eu te quero Porque eu te quero Te quero, te quero, te quero, te quero, baby Te quero, porque eu nasci só pra te amar Me convida pra dançar Me convida pra dançar Eu gosto Porque ela é uma brega estar Eu nasci só pra te amar Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto O meu fusquinha tava todo zeradinho E logo demos uma volta no bichinho O meu fusquinha tava todo zeradinho E logo demos uma volta no bichinho Depois da volta o povo todo comentou Esse fusquinha fez sucesso onde passou Chegando em casa eu fui pensar Em que garagem meu fusquinha ficar Mas como eu tenho uma boa amizade Minha vizinha ofereceu sua garagem Quando eu tirava, ela metia Quando eu metia, ela tirava Quando eu tirava, ela metia Na sua garagem o meu fusquinha todo dia Quando eu tirava, ela metia Quando eu metia, ela tirava Quando eu tirava, ela metia O meu fusquinha na garagem todo dia Mete a primeira, mete a segunda Mete a terceira e o fusquinha Nada! Até pensei que ele tava em ponto morto Mete a quarta e ele pegou de novo Mete a primeira, mete a segunda Mete a terceira e o fusquinha Nada! Até pensei que ele tava em ponto morto Mete a quarta e ele pegou de novo Bip, bip 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 Beep Beep Você é minha sereia Vou fazer amor na areia É lua cheia Melhor fazer amor na praia que no mato Você é um animal Vou te chamar de gata Faço tudo pelo nosso amor Envento urtiga, tiririca, formiga Faço qualquer sacrifício Por uma paixão Ye 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 Embaixo do chuveiro Motel cinco estrelas Não tem travesseiro Só dois colchões e o seu traseiro Pra me devorar Embaixo do chuveiro Motel cinco estrelas Não tem travesseiro Só dois colchões e o seu traseiro Pra me devorar É lua cheia Minha sereia É lua cheia Minha sereia Você é minha sereia Vou fazer amor na areia É lua cheia Melhor fazer amor na praia que no mato Você é um animal Vou te chamar de gata Faço tudo pelo nosso amor Envento urtiga, tiririca, formiga Faço qualquer sacrifício Por uma paixão Ye 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 Embaixo do chuveiro Motel cinco estrelas Não tem travesseiro Só dois colchões e o seu traseiro Pra me devorar Embaixo do chuveiro Motel cinco estrelas Não tem travesseiro Só dois colchões e o seu traseiro Pra me devorar Embaixo do chuveiro Motel cinco estrelas Motel cinco estrelas Não tem travesseiro Só dois colchões e o seu traseiro Pra me devorar Embaixo do chuveiro Motel cinco estrelas Embaixo do chuveiro Motel cinco estrelas Não tem travesseiro Só dois colchões e o seu traseiro Pra me devorar Banda Pitbull Cuecrão de couro Ele é Pitbull, ele é Pitbull, ele é Pitbull Ele é Pitbull, ele é Pitbull Diz que come todas Mas é ele quem é a comida Ele é Pitbull, ele é Pitbull, ele é Pitbull Diz que come todas Mas é ele quem é a comida Põe a coleirinha no seu pescocinho Ele é musculoso todo apertadinho Ele faz aquela pose e a coleirinha no seu traseiro Mas é feature de type por Master Mas quando ele bebe ele muda Ele ainda manda o seu jeito de Sangue do Ch Jersey De bedtime é Pitbullzy muito criado Atual shadow field, ele é Pitbull, ele é Barra Zona O bebê do ajudou a Pitbull, ele é Pitbull, ele é o Pitbullมา O bebê do chuveiro Setvil um pescocinho O bebê daцен moísta Au, 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 au De pitbull desmunicou, virou pitbicha O que que é? Tá com inveja? Ele é pitbull, ele é pitbicha Ele é pitbull, ele é pitbicha Diz que come todas, mas é ele que é a comida Ele é pitbull, ele é pitbicha Ele é pitbull, ele é pitbicha Diz que come todas, mas é ele que é a comida Põe a coleirinha no seu pescocinho Ele é musculoso, todo apertadinho Faz aquela pose de macho só pra se mostrar Mas quando ele bebe, ele muda o seu jeito de ladrar De pitbull desmunicou, virou pitbicha Au, 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 au De pitbull desmunicou, virou pitbicha Não quero nem saber, não quero nem saber Estava rupinado, acordei, cadê você? Não quero nem saber, não quero nem saber Estava rupinado, acordei, cadê você? Vieram me cantar, que houve confusão Se pode confundir mulher da vida com ladrão Eu vou te procurar, quero fazer amor Quero ficar contigo, quero ter o teu calor Fazer amor com elas sempre vale a pena Era assim no passado com Maria Magdalena Eu faço amor com elas no banheiro, na cozinha Já não posso esquecer de usar a camisinha Não quero nem saber, não quero nem saber Estava rupinado, acordei, cadê você? Não quero nem saber, não quero nem saber Estava rupinado, acordei, cadê você? Não quero nem saber, não quero nem saber Estava rupinado, acordei, cadê você? Não quero nem saber, não quero nem saber Estava alucinado, acordei, cadê você? Vieram me contar, viola e confusão Não se pode confundir, mulher da vida com ladrão Eu vou te procurar, quero fazer amor Quero ficar contigo, quero ter o teu calor Fazer amor com elas sempre vale a pena Era assim no passado com Maria Magdalena Eu posso amar com elas no banheiro e na cozinha Só não posso esquecer de usar a camisinha Não quero nem saber, não quero nem saber Estava alucinado, acordei, cadê você? Não quero nem saber, não quero nem saber Estava alucinado, acordei, cadê você? Não quero nem saber, não quero nem saber Estava alucinado, acordei, cadê você? E é o tal de chupa, chupa, pole, pole Beija, beija, esfrega, esfrega É, mano, uma banda pit bicha Ou da rock, ou da prega E é o tal de chupa, chupa, pole, pole Beija, beija, esfrega, esfrega Se não der rock, vai dar prega Se não der rock, vai dar prega E é o tal de chupa, chupa, pole, pole Beija, beija, esfrega, esfrega Se não der rock, vai dar prega Se não der rock, vai dar prega Menina bonitinha, vem pra cá Deixa de manha Hoje a minha cobra quer morder tua aranha A minha cobra Cobra criada A minha cobra Envenenada Todos se confundei só por causa do cabelo E por ser cumprido acha que eu sou roqueiro Mas a minha alma E o corpo inteiro Da ponta dos pés Ao meu cabelo Gosto de rock, mas meu coração é de pregueiro E é um tal de chupa, chupa, pole, pole Beija, esfrega, esfrega Se não der rock, vai dar prega Se não der rock, vai dar prega E é um tal de chupa, chupa, pole, pole Beija, beija, esfrega, esfrega Se não der rock, vai dar prega Se não der rock, vai dar prega Menina bonitinha, vem pra cá Deixa de manha Hoje a minha cobra quer morder tua aranha A minha cobra Cobra criada A minha cobra Envenenada Todos se confundem só por causa do cabelo E por ser cumprido acha que eu sou roqueiro Mas a minha alma E o corpo inteiro Da ponta dos pés Ao meu cabelo Gosto de rock, mas meu coração é de pregueiro E é um tal de chupa, chupa, pole, pole Beija, beija, esfrega, esfrega Se não der rock, vai dar prega Se não der rock, vai dar prega E é um tal de chupa, chupa, pole, pole Beija, beija, esfrega, esfrega Se não der rock, se não der rock, se não der rock, vai dar prega E é um tal de chupa, chupa, pole, pole Beija, beija, esfrega, esfrega Se não der rock, se não der rock, se não der rock, vai dar prega Sei que você me ama, sei que você me quer Vou voltar, vou voltar, vou voltar pra alguém quer Sei que você me ama, sei que você me quer Vou voltar, vou voltar, vou voltar pra alguém quer Andando por aí Coneci alguém Num papo gostoso Indo pra Santarém Andando por aí Coneci alguém Num papo gostoso Indo pra Santarém A porta De um grande motor Sobre as ondas do rio Tapajós me inspirou A lua brilhando A lua brilhando e nós dois a se amar Um beijo gostoso, uma linda mulher Sei que você me ama, sei que você me quer Vou voltar, vou voltar, vou voltar pra alguém quer Sei que você me ama, sei que você me quer Vou voltar, vou voltar, vou voltar pra alguém quer Sei que você me ama, sei que você me quer Sei que você me ama, sei que você me quer Sei que você me ama, sei que você me quer Sei que você me ama, sei que você me quer Sei que você me ama, sei que você me quer Num papo gostoso, indo pra Santarém Andando por aí, conheci um alguém Num papo gostoso, indo pra Santarém A porta de um grande motor Sobre as ondas do rio, o tapajós me inspirou A lua brilhando e nós dois a se amar Um beijo gostoso, uma linda mulher Sei que você me ama, sei que você me quer Vou voltar, vou voltar, vou voltar pra além quer Sei que você me ama, sei que você me quer Vou voltar, vou voltar, vou voltar pra além quer Tchau 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 Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as rocina e abre as janelas Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre a minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever o seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever o seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo E parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Obrigado galera Valeu Eu amo vocês Até a próxima Se Deus quiser Obrigado 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 Obrigado.